Correio Deselegante na Band News FM. Fernando, uma vergonha essas análises desse pseudo-comentarista, sou eu, eu acho. Acho, não sei, pode ser o Milton Neves. O cara mais chato do jornalismo brasileiro, talvez o Milton, né? Você é o cara mais chato do Jair. Eu adoro, eu adoro, mas eu sei que os comentários sobre ele são apaixonados mesmo. É o maior? É. É a maior cabeça pensante. Essa é. Eu sou fã, mas eu tô ligado que quando, né? A galera é meio sem freio quando vai comentar. Mas não fica assim não, Megali, porque o Júlio mandou um Correio Deselegante também. Como são lindas e inteligentes essas apresentadoras? Já o Megali tem saúde. É o que importa, né, minha gente? É o que importa. O resto a gente corre atrás. É maravilhosa. Mônica, corre que a sua segunda dose de reforço tá liberada faz tempo. Ele não assinou, tá? Posso ler essa, Sheila? Não assinou. Não assinou. Essa aqui é muito boa. Orlando Gomes. Jornalista choram miséria, mas quando estão em férias viajam para Patagônia e Nova York, Portugal e Chile. Cara, eu não sei o que tem a ver uma coisa com as calças. Eu tô indo pra Natal, as minhas férias, mas já fui pra esses lugares todos aí, Verão e Patagônia. E daí? Em 90% dos casos, Orlando, o jornalista é duro, viu? É. Duro que dá até dó, cara. Aí chegou no fim de semana, né? Tô reformando meu apartamento, Mônica. Eu falo, eu tô monotemática mesmo. Aí no meu Instagram, uma pessoa escreveu assim, ó. Guina, tá aí uma comunista socialista que está ficando rica com o dinheiro do capitalismo. Viu? É assim que os comunistas mais ricos vivem. Os pobres ficam mais pobres porque apoiam esses ou essas comunistas socialistas que vivem do capitalismo. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu falar uma coisa. Quem no Brasil não vive do capitalismo, né? Ou viver bem ou viver mal. Não, 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 não. É, mas essas comunistas e socialistas... Deixa eu falar uma coisa pro Guina e pra... Cara, vocês parecem malucos. Vocês ficam falando sério. É. Quando vocês escrevem umas coisas assim, vocês ficam parecendo os Napoleões de hospício, cara. Todo mundo aqui é capitalista. Todo mundo aqui é a favor do acúmulo de capital, especialmente se for o nosso. Não tem nenhum socialista, nenhum capitalista, nenhum comunista nessa mesa. Não viaja, cara. É. Calma que tem mais um. Você fica parecendo um louco escrevendo essas coisas. O Gilson Cardoso. Acabou de escrever. Opa. Ainda com relação à notícia que a Mônica Bergamo trouxe. Detalhe, Gilson Cardoso, camiseta vermelha ali, ó, na foto dele, no WhatsApp. Mas ele diz o seguinte, ó. Que... Seus comunistas. Se toma vacina, tá ruim. Se não toma, tá ruim. Vão a... Tá? Entendi. Comunistas. Não, gente, só achou meio cara de palma. Tudo bem, melhor tomando vacina mesmo. É, que bom que tá tomando vacina. Porque foi esse cara que tentou suspender vacinação de criança. Suspendeu, né? Chegou a suspender. Suspendeu vacinação de adolescente. Só pra criar pânico. Criou pânico e dúvida em relação à vacinação. Sim. É ótimo que ele vai lá incentivar a vacinação agora. Porque percebeu que, politicamente, isso não tava pegando bem pro chefe dele. É isso. Né? Então, que ótimo. Não é por você. É pela eleição. É que exato, que ótimo que ele acabou se entregando aos fatos, né? Mas pelos motivos errados. Não porque ele foi convencido, mas porque ele percebeu que o chefe dele tava se dando mal nas pesquisas eleitorais, tá? Posso fechar aqui com o Leandro, que tá nessa mesma pegada? Continua ouvindo a gente, tá? Nem que seja pra mandar essas mensagens, mas tamo junto. Continua na audiência. O Leandro manda aqui. Megali, deixa de frescura. Eu tenho que ganhar meu dinheiro com os eventos. Para de ser invejoso, comunista. O Gustavo Lima tá escrevendo pra gente? O Guga. Guga L. Leandro. Aham. Sei que você é Leandro. Gente, só mais um minha. Desculpa. Porque tem a ver com o que a gente falava hoje mais cedo dos nossos figurinos, né? Aí o Adalberto escreveu o seguinte, ó. Do jeito que achei, lá tá magrinha. A roupa de camarim dela tem mais grampos do que processo de precatório. Tá cheio mesmo. Ai, meu Deus do céu.